Fala nesse mundo, não fodei de te parar O que é que acontece aqui? Batalha da Linear Joga a mão ponto, todo mundo vejo Joga a mão ponto, DJ Bruno 30 segundos, Dereck começa, Catamar já responde Beijer não, beijer não Vai, levanta a mão aí, rapaz, levanta a mão na vontade Boa noite, certo? Aê Pelo da camisa, pulo, estampado na beira, o titano no café que te deu Vai, 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 vai Manda que a gente tem pulo, estampado na beira, o titano no café que te deu Vai, 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 vai Basta ele, caralho Ele é caralho Pô, 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 pô Eu vou te bater até deixar os olhos Você acha que é bom, mas no final das contas eu culpo igual o bruxo Você vai entender que você é instantâneo, momentâneo, tipo o meu hoje Você não é Thanos, mas hoje eu vou te deixar todo roxo E é de novo que eu te bato, hoje eu causo assassinato Pelo rap eu sou grato, olha que fita Você não fã da minha fita, enquanto eu mando mil fatos Eu causo o assassinato, eu tenho talento nato E te dá minha vitória E quando você buscar sai da lama, eu tô buscando a minha glória E eu não falo da glória do Madagascar Porque o Madagascar eu vou amascar Esse MC que tá na minha frente, pois ele não sabe rimar E é por isso que hoje eu te bato Yeah, nego hoje eu te bato Porque eu não sou a Derick da Recife Mas te ensino que é trap de fato Eu te ensinei a rimar, então você tem que me respeitar Era do gelo, eu tô piquei o CD e eu peguei esses ovos pra criar Tá, tranquilidade, vai deixar meu olho roxo Você não tem formação MC novato, não aguenta minha rima, apela pra agressão Mas vem que cê não tenta não Cê tenta, mas vai pro chão, tá ligado? Tranquilinho, deixa meu olho roxo Que você vai perder, acho que é brisa de linha Sinceramente, toma sua água, tá tranquilo, esse é o sereno Seu talento é igual ao seu tamanho, ou seja, pequeno Você tá aqui lá no linha E hoje eu vou ter que te amassar Pela sua vestimenta de cinza, o João Dória ia te amar Mas aí, a vibe tá monstra, não vai ter como não pedir Muito barulho pro primeiro round E aí, por ordem de rima, certo família? Voto consciente, muito barulho pra quem gostou das rimas do Dereck É isso, muito barulho pra quem gostou das rimas do Caixa Baixa Pra confirmar, irmão Pra confirmar, certo É isso então Dereck 1 a 0 e tudo que vai Tudo que vai Levou essa mão, levou essa mão com ele lá Eu vou botar a vaga pros moleques Eu posso puxar esse Eu vou puxar isso aqui, eu vou puxar isso aqui Vou puxar isso aqui, vou puxar isso aqui O que você está fazendo, senhor? Lindo, só chelando Chelando True, true Parabéns O nome dessa broça tava escrito Linear Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Nível um, um O dele caralho E a caralho Pô, pô, pô Rimas em três, dois, um Rimas Só esperei pra mostrar que eu sou contra a lei Foda-se, só não ganhei Eu perdi, mas eu ganhei Por só tal alinear Contra o Derek Rima Aquele moleque que eu vim ensinar Cê tá amassando, eu desejo meus parabéns Tá ligado, você é puro suporte É um moleque que é forte Mas perde com o capote Tranquilidade se apanha Se é trap, nós é bumblep Tá ligado, não desmerece Mas contra nós, nós perde feliz Você perde no estresse Tranquilidade, seu cabelo é roxo Hoje você toma bote É, a aparência é do topê Com o cabelo lá no Lockdog Sinceramente Eu sei que cê cortou Fica tranquilo, irmão Eu tô na fé É cofinado, é o Lockdog Com meu ursinho no pé Vê, tê, é ursinho no pé Mas uma pena que você não capa sua visão E é por isso que cê acha que é bom Por isso que na frente Hoje cê para no chão Cê disse que eu tô parabéns Mas pra mim você é um otário Na verdade cê é um salafário Aqui é a batalha Cê é o meu adversário Então por favor Deixa eu parabéns pro meu aniversário Que hoje Hoje você vai tomar capote Cê tá na minha frente Mas cê vai tomar pinote E é por isso mesmo Que você vai tomar capote Hoje é só soco no seu pote E é por isso mesmo Que hoje você é fiote Você disse de Lockdog É que todos os meus toques Tão andando de locks E é por isso mesmo Que hoje você tá perdendo pra mim Hoje eu vou causar seu fim Você fica acharrado Foi de punch Não foi de linha E aí família Por ordem de quem começou Muito barulho pra quem gostou Das irmãs do Caixa Baixa Pesado Muito barulho pra quem gostou Das irmãs do Dereck É isso Dereck próxima fase E muito barulho aí pro Caixa Baixa Família É isso Daquele poteiro Outro Caixinha Outro Caixinha Outro Caixinha Outro Caixinha Outro Caixinha Tchau, tchau.